E vem aí a nossa primeira atração do dia, Nilson Freire! E vem aí a nossa primeira atração do dia, Nilson Freire! Quantas modas a gente tocava e a viola pendurada na parede Que o vendeiro com carinho emprestava, da janela a vovó grita, Nilson Freire! Venha logo que o jantar já está na mesa e o meu pai com voz cansada até gritava Só mais uma pra espantar a tristeza E a vida vai, e a vida vem, o difícil é saber que ali não mora mais ninguém E a vida vai, e a vida vem, o difícil é saber que ali não mora Meu Deus, quanto tempo aqui tô eu de novo nessa velha casa Olhando adiante, imaginando a sombra onde o papai sentava Vadiu e bebei ao lado da casa, aonde o carro de boi descansava Quando me lembro daquele dia tão cruel, eu também queria estar naquela estrada E a vida vai, e a vida vem, o difícil é saber que ali não mora mais ninguém E a vida vai, e a vida vem, e a vida vem, o difícil é saber que ali não mora mais ninguém Mas ninguém, ninguém, ali não mora mais ninguém Nilson Freire! O que é que o teu 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 Obrigado.